Me cercaram logo na fazenda, quando eu lixando na descida. Eu vi a reunião ali, meu Deus do céu, aí tem coisa. Nós queremos um colégio militar para Coroatá. E meu Deus do céu. Então não tem jeito, nós vamos fazer um colégio militar. É isso aí. E vamos também mandar uma viatura nova agora, bicame, para cá, para atender o batalhão. Aqui para Coroatá, uma escola militar. Hoje o sucesso da educação disciplinar militar é reconhecido em todo o Brasil. Inclusive na projeção do Enem, na verificação, o sucesso do aluno dessas escolas está demonstrado. Além disso, da qualificação do ensino, a mudança de postura das crianças, rapazes e moças, que recebe as instruções disciplinares baseadas em altos valores, ministrado pelos nossos dirigentes militares. Nós não militarizamos a criança. O que nós passamos são altos valores disciplinares que a conduzem no seu comportamento de estudante e no seu comportamento da vida pessoal. O que inclusive vai gerar para o futuro pós-escolar é o equilíbrio para um adulto em relação àquilo que aprendeu numa escola militar. Hoje nós assumimos várias escolas com a direção militar e o resultado é uma mudança inclusive na vida do bairro. Precisa ter o pessoal pedagógico do município, mas com a direção disciplinar militar para influenciar uma mudança de comportamento no corpo de alunos.